Representantes do Sintese fizeram a manifestação contra as mudanças nos planos de carreira das redes municipais. O ato aconteceu em uma unidade de ensino aqui na capital. De acordo com a presidente do Sintese, o protesto realizado em frente ao Centro de Educação Profissional José Figueiredo Barreto teve como objetivo mostrar ao governo do estado que o sindicato é contrário a mudanças no plano de carreira do magistério proposto pela Secretaria de Estado da Educação para os municípios. Durante a manhã, houve uma reunião na unidade de ensino para discutir as propostas de mudança. Nós temos um entendimento que não compete nesse espaço a discussão dos planos de carreira de redes municipais porque essa é uma discussão que foi feita no momento da implementação do piso. No momento em que foi implementado o piso, 74 municípios passaram por reformulação e adequação dos seus planos de carreira. Não se tem que criar comissão específica para discutir plano de carreira porque os 74 municípios têm a comissão permanente de gestão de carreira que é eleita para discutir, para debater e para discutir a carreira. A presidente do Sintese explicou ainda que as mudanças propostas na carreira do magistério representam perdas de direitos dos professores. Essa proposta que está colocada aqui em discussão pode trazer alterações que retirem direitos importantes como escalonamento da progressão na carreira, do tempo de serviço, triênio, regência de classe, que são gratificações dos professores que garantem uma remuneração melhor. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a capacitação sobre o plano de carreiras é uma iniciativa do MEC. Segundo a CED, o Ministério tem um sistema próprio para fazer um diagnóstico da situação de cada município com o objetivo de identificar se tem plano de carreira, se é sustentável no decorrer do ano e cumpre a meta do Plano Nacional de Educação que estabelece que todos os municípios tenham o seu plano de carreira.